Muita gente me pergunta qual é o aplicativo que eu utilizo para receber aquelas notificações de dividendos que eu sempre mostro para vocês lá no meu Instagram, que aliás, que se você ainda não segue é arroba canal Flaifiz, onde eu sempre mostro para vocês quando eu recebo aluguéis de fundos imobiliários, dividendos de ações, eu recebo no meu celular aquelas notificações detalhando de qual ativo eu recebi e também qual é o valor específico. Por isso, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês em detalhes os três aplicativos que eu, Lucas, utilizo para consolidar a minha carteira de investimentos e também receber as notificações de dividendos. E se caso você já utiliza algum desses aplicativos, já deixa o seu feedback aqui embaixo para todo mundo que assistiu esse vídeo também conseguir entender os prós e contras de cada usuário e entender qual desses aplicativos é o melhor. Fala galera, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Lucas Santos, você está no canal Flaifiz, canal que fala de investimento de um jeito mais simples, que eu sei que você vai entender. Então já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo. Todas as vezes que eu posto, que eu estou recebendo dividendos ou aluguel de fundos imobiliários, muitas pessoas me perguntam qual é o aplicativo que eu utilizo. E sinceramente, eu nem consigo mais responder todo mundo, porque toda vez que eu posto, muitas pessoas me perguntam, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. Então eu decidi fazer um vídeo aqui mostrando para vocês na prática como que eu utilizo esses aplicativos e como você também pode utilizar a versão gratuita ou a versão premium desses aplicativos para você conseguir consolidar a sua carteira e entender melhor como andam os seus investimentos. Já adianto para você que esse vídeo aqui não é nenhum jabá de nenhum aplicativo, eu, Lucas, utilizo mesmo esses aplicativos, eu gosto, e é por isso que eu estou mostrando para vocês, mas não vai ser nenhuma comparação completa com um aplicativo e outro, porque não é o objetivo desse vídeo. Eu já tenho um vídeo onde eu fiz uma comparação entre vários aplicativos de finanças, eu vou deixar para vocês aqui no card, mas nesse vídeo eu vou mostrar melhor como funciona e como você pode utilizar esses aplicativos para você consolidar a sua carteira e receber essas notificações. Então, sem enrolação, acompanha aqui comigo o primeiro aplicativo que eu, Lucas, mais utilizo e é o aplicativo que mostra aquelas notificações quando eu recebo aluguel de fundos imobiliários ou dividendos de ações, é o aplicativo TradeMap. Eu vou mostrar para vocês aqui a versão web, mas também existe a versão para celular, ou seja, você consegue baixar tanto no seu iPhone quanto no seu Android, é só você pesquisar lá na plataforma, baixar e criar a sua conta gratuitamente. Aqui na versão web, como vocês já podem ver, você tem várias informações e duas coisas que eu acho muito importantes nesse aplicativo que me ajudam bastante é que, primeiro, você tem notícias em tempo real aqui do mercado, né? Então, aqui, enquanto eu estou gravando esse vídeo, nós temos aqui informações sobre a isenção do imposto de renda, as informações do Itaú, informações sobre o fundo ViuB11, as lojas americanas. Então, você consegue ter um parâmetro ali em tempo real do que está acontecendo no mercado e lá dentro do aplicativo ou na versão web, você consegue filtrar essas informações de diversos canais de notícias. Aqui embaixo, você também consegue acompanhar as altas e as baixas das ações, fundos imobiliários, tanto ações brasileiras quanto ações americanas. É muito fácil de você fazer isso dentro do aplicativo e também aqui na versão web. Aqui embaixo, você também pode ver que existe uma infinidade de pacotes para você conseguir adicionar a sua versão gratuita. Então, se você baixar o aplicativo, você pode criar a sua conta gratuitamente, mas dentro do aplicativo, você consegue assinar casas de análises, fontes de canais de notícias ou até mesmo o Trade Map Premium, que você tem liberado todas as funcionalidades. Essa que eu estou mostrando para vocês aqui é totalmente a versão gratuita que eu, Lucas, utilizo e acho muito bacana. Então, aqui dentro, você consegue consolidar a sua carteira de investimentos, onde ficam todas as suas informações cadastradas lá na B3. Você consegue sincronizar com o Trade Map e aí você consegue visualizar os ativos da sua carteira diretamente aqui do aplicativo. Então, clicando aqui em Carteira, a gente vem aqui na parte de Lâmina e aqui já vai carregar os nossos investimentos, nosso patrimônio e quanto a gente tem investido ali em cada ativo. Vou passar rapidamente para vocês. Eu estou prometendo um vídeo aqui para vocês para trazer ponto a ponto da minha carteira particular, mas aqui eu quero que vocês entendam o aplicativo que eu estou utilizando. Depois, eu trago um vídeo completo para vocês mostrando um pouquinho mais dos ativos. Então, aqui como vocês podem ver, eu tenho aqui hoje uma carteira com mais de 127 mil reais, onde o aplicativo já mostra para mim a distribuição de renda fixa, ações, fundos imobiliários, mercado exterior, cripto e também ETFs. Eu prometo para vocês que eu trago um vídeo mais completo falando sobre todas as posições da minha carteira, mas o foco desse vídeo é mostrar para você que você consegue consolidar a sua carteira e trazer todas essas informações para cá. Aqui na parte de baixo, você consegue entender também um pouco do desempenho da sua carteira. Então, aqui o aplicativo já mostra para a gente como a sua carteira está em relação ao CDI, em relação ao Ibovespa. Então, aqui você consegue ter um parâmetro de como está a sua carteira ao longo dos anos. E aqui embaixo é uma informação que eu gosto muito, que é a parte onde você tem as informações dos dividendos que você já recebeu na sua carteira. Então, aqui como vocês podem ver, o aplicativo já detalha para mim todos os proventos que eu recebi de todos os ativos que eu tenho, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, aqui por exemplo, aqui no mês 11 de 2022, eu recebi um total de R$447,45 de todos esses ativos que compõem a minha carteira. Aqui em dezembro de 2022, o aplicativo também mostra todas as informações de todos os proventos que você já recebeu referente a todos os seus ativos. E aqui você também tem uma parte onde mostra em porcentagem alguns indicadores importantes para você conseguir consolidar todas as informações da sua carteira. Então, o primeiro aplicativo que é o que eu mais utilizo é o Trademap. Como eu disse para vocês, tem a versão gratuita, que é essa que eu mostrei para vocês. E também tem a versão premium, que eu tenho certeza que deve ser muito bacana, porque o aplicativo entrega muito resultado em relação às funcionalidades que ele já tem no gratuito. Então, a versão premium eu julgo ser ainda melhor, mesmo que eu ainda não tenha. Agora, em segundo lugar, um outro site que eu utilizo é o Status Invest. Vocês que já assistem os vídeos aqui do canal, que sempre me acompanham fazendo algumas análises de fundos imobiliários, sabem que eu uso bastante o Status Invest. O Status Invest tem um ponto negativo, pois ele não tem um aplicativo no celular. Mas tem uma versão web que é muito boa. E logo quando você abre aqui o site, você já tem diversas informações sobre o mercado. Você consegue também acompanhar as altas e baixas do mercado ali em tempo real. Consegue ter aqui uma programação de dividendos, dos comunicados ao mercado. E aqui você consegue filtrar, né, tanto os fundos imobiliários, quanto ações brasileiras e internacionais. E ter diversas informações que vão facilitar as suas análises. Mas você pode também entrar no site gratuitamente, cadastrar e consolidar a sua carteira diretamente com o SEI, que é o canal do investidor, o portal lá da V3. E aí, todas as informações vão ser trazidas aqui pra esse site. E aí você consegue colocar tanto manualmente algumas informações, como por exemplo, informações de renda fixa, quanto já entender melhor como anda o desenvolvimento da sua carteira em relação ao seu patrimônio. Então aqui, rapidamente pra vocês verem, aqui a gente pode clicar ao lado em carteira e clicar aqui em composição. Aqui, o site já mostra pra gente, por exemplo, a porcentagem que a gente tem em ações, em fundos imobiliários, em tesouro direto e ETF. E aqui, você clicando, você pode ver as posições que você tem e também os indicadores e entender melhor sobre como está distribuído as suas informações e as informações da sua carteira. Como vocês puderam ver, aqui no Status Invest, o meu patrimônio está diferente, pois lá no Trade Map tem como eu adicionar manualmente a porcentagem que eu tenho em renda fixa. Então, o SEI, ele não cadastra as informações que você tem nas corretoras em relação à renda fixa, somente no Tesouro Direto. Quando você investe em CDBs, LCIs ou outros títulos da renda fixa, você precisa adicionar manualmente, tanto lá no Trade Map quanto no Status Invest. É por isso que aqui, eu deixei somente as informações de renda variável e lá no Trade Map tem a composição da carteira total. Aqui, você consegue ter vários parâmetros em relação à performance da sua carteira e entender melhor, mas o interessante disso tudo é que nesses sites você consegue consolidar a sua carteira. Eu gosto de utilizar as duas opções, porque, sinceramente, as informações desses sites geralmente não são tão precisas como a atualização do mercado. Como o mercado varia todos os dias, então pode ser que algumas informações, elas não estejam totalmente atualizadas. Tanto que se a gente clicar aqui no Status Invest, por exemplo, nesse sininho, a gente vai ver aqui, ó, inconsistências na carteira, em seis ativos, aprovações pendentes de bonificações, e aqui, aprovações pendentes de agrupamentos ou desdobramentos de ações. Então, aqui você tem que clicar e você tem que adicionar manualmente, o que eu, Lucas, não gosto muito de fazer, como vocês podem ver aqui. Isso aqui não está totalmente atualizado. Preciso pegar um tempo para ir atualizando, aceitando todas elas e entendendo exatamente quais são as minhas posições. Porque por mais que você sincronize a sua carteira com as informações da B3, tanto no Trade Map quanto no Status Invest, as informações não ficam 100% precisas. É por isso que tem muita gente que ainda utiliza o velho e bom Excel. Mas das duas plataformas, eu utilizo mais o Trade Map, pois eu acredito que lá as informações estão melhor sincronizadas e eu também consigo acompanhar tudo diretamente do aplicativo, coisa que eu não consigo diretamente no Status Invest. Em terceiro lugar, o aplicativo App Dividendos, que é um aplicativo que eu também utilizo pelo celular. Estou mostrando para vocês aqui a versão web, para você conhecer um pouco mais desse aplicativo, que é um aplicativo muito bacana para quem quer entender a performance dos seus dividendos, dos aluguéis de fundos imobiliários, entender ali na palma da mão qual vai ser a data de pagamento e a data base para você investir. Esse aplicativo eu acho interessante porque como vocês estão vendo aqui do lado, você consegue entender melhor como está dividido a sua carteira por alocação de ativos e também de segmentos. Então eu utilizo a versão gratuita, acho muito bacana, ela é bem simples de você entender. E assim que você faz a sincronização da sua carteira lá da B3 com o aplicativo, você já consegue ter um desenho raio-x melhor de como está alocada a sua carteira por segmentos e também por classes de ativos, isso aqui ajuda bastante. O aplicativo também tem a versão premium e a versão gratuita, eu, Lucas, utilizo a gratuita e gosto bastante. Então a minha opinião em relação a esses aplicativos é que eu gosto bastante das três opções, mas se eu fosse classificar aqui um prós e contras dessas plataformas, eu diria que o Trade Map tem mais funções disponíveis gratuitamente, ele é mais completo, o layout do aplicativo é mais atraente para investidores experientes e investidores iniciantes, tem uma atualização automática ali da carteira como também tem no Status Invest e também tem no aplicativo Dividendos, mas você tem a vantagem de ter ali todas as notícias do mercado em tempo real, as cotações em tempo real e também a possibilidade de operar diretamente do aplicativo, além de você conseguir contratar opções de recursos específicos como casas de análise. Alguns pontos contras é que algumas informações podem ser confusas para iniciantes e também não permite você editar informações importadas do seio. Ali no Status Invest eu acho uma plataforma muito bacana, já que é uma plataforma ali que tem parceria com a Sun Research e algumas ferramentas disponíveis ali facilitam muito a vida do investidor, principalmente para as pessoas que buscam análises, tanto em fundos imobiliários, ações como BDRs e ativos do exterior. Ali no Status Invest você tem também uma vantagem, porque você também tem uma análise de rates, ETFs, algo que pode ser difícil você encontrar em português e em outros sites e você também tem todos esses recursos gratuitamente. O ponto negativo do Status Invest é que não tem aplicativo até o momento e você só consegue utilizar a versão web. E do aplicativo Dividendos, como eu mencionei para vocês, é um aplicativo mais simples, acredito que entre os três ele corre por fora nessa comparação, mas é um aplicativo bem prático que tem várias funcionalidades e os pontos positivos é que você consegue ver uma alocação em diversificação de ativos e também segmentos de todo o seu patrimônio. O ponto negativo é que você não tem tantas informações completas, como no Trade Map e como no Status Invest, é por isso que o Lucas busca utilizar o melhor dos três aplicativos em cada uma das suas funções. Galera, esse vídeo foi mais para mostrar para vocês que é possível você conseguir consolidar toda a sua carteira, receber notificações dos seus investimentos e sempre que você receber dividendos, você vai conseguir ser avisado para entender de que fundo você recebeu, de que ação você recebeu e quanto foi o valor. Lembrando que você precisa cadastrar a sua corretora dentro desses aplicativos e entender se a sua corretora é compatível com eles ou não. Para isso, você entra lá no site desses aplicativos e pesquisa para ver se a sua corretora é possível fazer esse tipo de sincronização. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender melhor sobre esses aplicativos e sobre o controle da sua carteira e se você já é usuário de algum desses aplicativos, deixe o seu feedback aqui embaixo para ajudar a galera que está buscando mais informações sobre esses aplicativos. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo para você não perder nenhum vídeo, porque a minha função é falar de investimento de um jeito mais simples, do jeito que eu sei que você vai entender. Tchau, agora até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu!